Miguel, você continua comigo ao vivo porque a gente vai falar de outro assunto triste como esse que você acabou de noticiar. Só que na cidade de Turmalina, na cidade de Turmalina, no Vale do Jequitionha, Miguel, um funcionário da Copasa encontrou um feto de cerca de 10 centímetros dentro de uma rede pluvial. Miguel, quais as informações desse caso de Turmalina, desse feto encontrado dentro da rede pluvial? É exatamente, Saulo. De acordo com as informações da Polícia Militar, um funcionário da companhia realizava a limpeza de uma grade de um bueiro quando encontrou feto. Rapidamente, esta pessoa acionou a equipe da Polícia Militar, que compareceu ao local e, em seguida, a PM chamou a perícia técnica da Polícia Civil. A área foi resguardada até a chegada da perícia. Ainda segundo a PM, até o início desta edição, não havia nenhuma informação sobre o feto e de que forma foi descartado naquele local. O feto foi recolhido pela perícia civil e levado para a cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, onde passaria por uma necropsia. O caso será investigado pelas autoridades policiais de Capelinha.